Tá socando o alho no pilão, tá socando o alho no pilão, dona Terezinha soca alho no pilão, para temperar o feijão. Feijão foi feito com isso? Tá socando o alho no pilão, olha Miguel. Tá socando o alho no pilão, tá socando o alho no pilão, Dona Terezinha soca alho no pilão, para temperar o feijão. Deixa eu abrir a porta aí? Tô filmando assim, olha. Socando o alho no pilão, olha. É pilão, nossa, é ruim. Tá socando o alho no pilão, tá socando o alho no pilão, Dona Terezinha soca alho no pilão, para temperar o feijão. E é muito bom.